A penúltima faixa do Distante em Algum Lugar se chamou de Fazer, é uma composição minha também e ela e a última música são os únicos dois casos em que foi o primeiro registro que a gente fez e lançou foi no Distante em Algum Lugar. Todas as outras a gente já tinha gravado anteriormente e lançado de forma independente ou na internet ou no EP que a gente tem, que foi gravado em 2010, mas o que fazer e dúvidas que a próxima foram os primeiros registros e a primeira vez que a gente tornou público gravado. Fazer também foi a faixa que a gente ficou no impasse maior, se entrava ou não entrava no disco, mas felizmente ela entrou e foi legal que durante o processo de produção, foi o exemplo mais claro que a gente teve de como a figura do produtor é importante na definição de um arranjo. O André Valle, que foi o produtor que trabalhou com a gente, deu umas dicas muito valiosas pra gente conseguir dar uma limpada legal na arranjo, principalmente das mitazas, que eu e o Lucas a gente fazia algumas coisas parecidas. Mas o resultado final ficou muito, muito, muito legal, a gente curtiu bastante. Falando em termos de letra, é uma letra que eu gosto muito também. Quando eu escrevo eu não consigo fugir desse lance que escrever às vezes sobre coisas que são meio incômodas, meio não felizes, assim. E o refrão da música fala justamente isso, né? Se não dá pra ser feliz, vamos fazer o possível. E é uma frase que eu carrego, pelo menos na minha vida, todo o tempo. Se não tá tão legal, mas se a gente não tá na felicidade plena, a gente pode fazer o possível pra aproveitar da melhor forma o que a vida nos dá, né? Aquela história de se a vida te dá um limão, tu vai lá e faz uma caipirinha. E aí E aí E aí